Vamos falar agora sobre o câncer, que é a doença que mais assusta os brasileiros e a segunda que mais mata. No mundo morrem quase 8 milhões de pessoas por ano, mas com diversos cuidados e precauções, em muitos casos, é possível prevenir esta doença. Este domingo foi o Dia Mundial do Câncer, data para alertar a população sobre a importância de realizar regularmente os exames preventivos. E a melhor forma de combater o câncer é com hábitos saudáveis e diagnóstico precoce. É fundamental que a população também entenda que coisas como eliminar o cigarro são fundamentais. 20 a 30% dos tumores não existiriam se as pessoas não fumassem. E aproximadamente 1 de cada 3 pessoas com câncer que morrem não morreria se não houvesse o cigarro. As outras duas áreas muito importantes que as pessoas têm que reconhecer como fundamentais em termos de hábitos de vida são, em primeiro lugar, a alimentação, a dieta e a obesidade. Então, se as pessoas deixassem de fumar, não fossem obesas e, eventualmente, fizessem exercício com essas 3 medidas, nós diminuiríamos em aproximadamente pela metade a mortalidade por câncer. O Inca lançou uma pesquisa que aponta que entre 2016 e 2017 surgiram 600 mil novos casos de câncer só aqui no Brasil. Um dado preocupante e alarmante. Mas a notícia boa, se podemos dizer assim, é que os estudos nesta área da saúde estão avançando e, cada vez mais, a doença tem sido curada. O câncer, nós já estamos curando, e curando muitos casos. Se estima que em crianças, 70% das crianças vão ficar curadas, em adultos, até 50%. E, se identificamos precocemente, em alguns tipos de câncer, mais de 90% são curados. No caso das mulheres, o câncer de mama é o mais comum, que é o caso da Aliane, que descobriu a doença em novembro do ano passado. Mas hoje, dois meses depois, já se sente uma vitoriosa. Que eu nunca, jamais imaginei. Como eu trabalho, sou secretária de um médico, a gente trata todo mundo, mas quando chega na gente, é diferente. Dia 29 de novembro, eu fiz a cirurgia. 20 dias entre a descoberta e o tumor. Sair vitoriosa, curar, que nem diz o meu médico. Ele disse, 99% tu tá curada, porque eu tirei. Tem 1% que pode escapar pelo sentinela, né? Mas, tranquilo. O tipo mais frequente é o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Proteção solar, seja física, com chapéu, com camisas compridas, ela é muito útil. O uso de fatores de filtros solares acima de 30 e renovados com intervalos adequados também reduzem o risco. Mas o fato é que nós, principalmente no sul do Brasil, pagamos um preço. Pessoas de origem italiana, alemã, portanto pele clara, que tem uma exposição excessiva ao raio ultravioleta. O Inca informou que 1 milhão e 200 mil novos casos de câncer devem surgir entre 2018 e 2019 no Brasil. Mas, nos últimos 40 anos, felizmente, as taxas de sobrevivência aumentaram cerca de 25%. Música Música Música